Quase dois meses após o resultado das eleições que elegeu Lula, um número considerável de eleitores e apoiadores de Jair Bolsonaro ainda está nas ruas. As manifestações tiveram início imediatamente após a confirmação de que o petista estava eleito. Manifestantes bloquearam rodovias em diversos pontos do país. O movimento acabou migrando para a frente dos quartéis e os manifestantes permanecem nestes locais até hoje. Enfrentando sol, chuva, frio, calor e uma pitada de fake news. E nós queremos saber, o que move essas pessoas a estarem ali há tanto tempo? Este é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, um produto digital da sua maior comunicação que já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A edição é de Clara Vasconcelos e a direção é de Arthur Lessa. O meu convidado de hoje é o advogado Henrico Bianco, que vai nos ajudar a esmiuçar o tema deste segundo episódio do nosso pod. Bem-vindo, Henrico. Olá, Maga. Obrigado. O que explica a mobilização dessas pessoas em frente aos quartéis quase dois meses após o resultado das eleições? É a pergunta que todo mundo se faz até hoje. São dois motivos principais, Maga. O primeiro é um pedido de socorro. É um pedido de socorro porque essas pessoas, elas ignoraram a política prática durante os últimos quatro anos. Eles realmente acreditaram que a política morreu e que o Bolsonaro daria solução para todos os anseios deles. Que haveria uma reforma, uma mudança política para sempre definitiva no Brasil. E eles se retraíram do campo político, deixaram a política para os outros e perderam. Perderam no campo da imprensa, perderam no campo do debate público, considerando que o movimento bolsonarista era tão forte que passaria por cima de tudo isso. Não passou e agora a mídia não é a favor de uma permanência do Bolsonaro por qualquer meio. A mídia não dá espaço para as reclamações eleitorais. Os tribunais deram aso a todos os pleitos do Partido dos Trabalhadores e eles não têm ninguém para correr, para se encostar. O presidente Bolsonaro ficou em silêncio e essas pessoas estão ali pedindo socorro às Forças Armadas. Esse é um dos motivos. E é um motivo prático e verdadeiro, porque realmente algumas coisas aconteceram durante o pleito eleitoral que são bastante estranhas, digamos assim. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E o segundo motivo é a perda da comunidade. Essas pessoas são pessoas que tiveram isoladas das pautas progressistas e do avanço social, se podemos dizer assim, dos últimos 15 anos. E são pessoas que ficaram sem comunidade. O Brasil mudou muito, o mundo inteiro mudou muito. Pessoas que têm por volta de 50 anos não reconhecem mais o mundo que elas nasceram. E no bolsonarismo elas encontraram uma comunidade que elas não tinham mais. Quando você fala em comunidade, você está falando em uma causa que as mobilize. É isso? Uma identificação com uma causa. E pode ser qualquer causa. Pode ser familiar, social, religiosa. A própria que a gente chama de sociedade civil nos estudos sociais, que é aquele lugar que você vive. Por isso que a gente chama de comunidade. É um negócio comunitário. Não tem nada a ver com comunismo. É próximo. É próximo. Alguma coisa próxima de si. As pessoas perderam essa referência. E elas encontraram essa referência no bolsonarismo. E quando você perde uma referência social, comunitária, um lugar onde você se insere bem. Porque a comunidade é como se fosse uma comédia abelhas. Todo mundo tem sua função ali. Quando você perde essa comunidade, você perde sua função. Inclusive você começa a vislumbrar e idealizar situações hierárquicas. E onde que quem não tem comunidade encontra a situação hierárquica? No exército. O exército passa a ser epítome do que você não tem. Que é uma coisa forte, organizada e que você gostaria de pertencer. Então as pessoas aí estão passando fake news como se elas fossem soldados dentro de uma guerra. Então são duas questões. Uma questão prática real e tem outra que ela é basicamente psicológica e emocional. É, porque quando a gente olha numa leitura mais imediatista e fria, fica uma coisa meio estranha e tal. Mas quando a gente entra nessa questão mais a fundo e vai tentar entender para além do que é visto, do que é óbvio. Por exemplo, as pessoas estão lá na chuva, no frio, no calor, no sol. E elas continuam mobilizadas. A gente está em Criciúma. Criciúma tem um ponto de concentração, que é o 28º GAC. E as pessoas estão lá há dois meses, praticamente. E as pessoas estão lá, magas, para se perceber, ainda procurando essa comunidade que elas têm medo de perder. Que eles estão lá cozinhando, eles estão fazendo comida, eles estão cantando, cantando o hino, demonstrando patriotismo. Elas estão querendo dar continuidade nessa comunidade que elas estão com muito medo de perder. Que inclusive que vai entrar... Mas elas já não perderam? Não necessariamente. E não obrigatoriamente elas precisam perder essa comunidade. Ela pode continuar existindo. Lógico que a gente tem medo do que possa ocorrer, especialmente com os mais bolsonaristas. Com aqueles mais ferrenhos, aqueles que tomaram atitudes mais drásticas. Ontem o pessoal trancou rua sendo preso. Lógico, eles trancaram rua num momento meio que de... Digamos, de desespero ali. E muitos já pararam em seguida. Mas trancaram as ruas. E agora estão sofrendo aí busca e apreensão, mandado de prisão. E... Então a gente fica com receio. Que quem tomou medidas, digamos, mais drásticas, vão ser perseguidos, vão ser presos. Então existe um medo de perder essa comunidade, mas não é uma necessidade. De forma nenhuma, não é uma necessidade. Essas pessoas se encontraram através das mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. E elas podem muito bem continuar organizadas e continuarem vivendo junto. Mas esse receio existe. E ele é legítimo também. Por mais que eu falei que ele é psicológico e emocional, ele é legítimo também. E por que que essa movimentação, essa mobilização não aconteceu? Assim que o Lula foi... Devolveram os direitos políticos dele, ele poderia ser candidato novamente. Por que isso não aconteceu naquele momento? Havia uma certeza de que o Bolsonaro não ia sair do... Exatamente. É o que eu falei. O bolsonarismo, ele largou o campo político. Como se fosse uma fase da sociedade ultrapassada. A gente não precisa mais da política porque a gente tem o Bolsonaro e as pessoas se tornaram aquele cidadão de classe média. Por mais que quem é do outro lado vai achar engraçado o que eu vou falar aqui agora, precisaram não. Agora a gente vai ver numa apoteose de honestidade, de pessoas boas, famílias perfeitas. E a gente não precisa mais da política, é só uma fase vencida do Brasil. Eles passaram a ignorar tudo o que acontecia ali. O que estava acontecendo nos tribunais não interessava porque a gente tem o Bolsonaro. O que estava acontecendo na política, aqueles conchavos com o centrão que foram necessários para a manutenção da presidência. Se não fossem os acordos com o centrão, talvez o Bolsonaro tinha caído antes. Então tudo isso ia acontecendo e as pessoas iam ignorando isso, ignorando, jogando de lado. Não tem problema, o Bolsonaro está no poder, tudo está resolvido e nós teremos 70% no primeiro turno porque o Datapolvo diz que vai ter 70% no primeiro turno. Então todo o campo político foi deixado para o adversário. Então todos se mobilizaram nos tribunais, se mobilizaram nos congressos, nas assembleias, com a mídia, porque lógico, fazem lobby, os jornalistas se aproximam da política. E o bolsonarismo foi deixando tudo, tudo isso de lado. Quando chega o resultado da eleição você não tem mais nada. Até poderia fazer alguma reclamação como o PL fez, mas você vê que o PL ficou totalmente isolado. Nem os aliados do PL quiseram encostar no pleito do PL, que era verdadeiro. Por isso que eu falei que existe um aspecto real. Tem coisa ali no estudo do PL que foram endossados por técnicos, engenheiros do ITA, engenheiros internacionais, e que falaram que aquilo ali deveria ser revisto, pelo menos para uma próxima eleição, mas foi totalmente ignorado o pleito do PL. Foram multados, humilhados, a verdade é essa. O não já tinha e foram atrás da obrigação. E ninguém quis nem chegar perto do PL como se fossem os leprosos. Mas pelo menos isso acontece durante quatro anos. Agora foi só, digamos, o final da história. E não dá para colocar essa ruptura da proteção, acho que da sensação de segurança que dava o pertencimento para essas comunidades. Não dá para colocar isso na conta do próprio presidente Jair Bolsonaro, que não fez tudo o que podia para permanecer ali naquele espaço? Daria para fazer isso? Marga, essa é uma questão bastante complexa. Dentro do bolsonarismo se discute muito se os apoiadores poderiam ter feito diferente ou se o próprio presidente poderia ter feito diferente. O que eu acredito que aconteceu é o seguinte. Logo que o Bolsonaro entra, ele não encontra nenhum apoio institucional, porque de fato ele não tinha. Ele tinha que construir esse apoio institucional. E esse apoio institucional ele encontra no centrão, dá manutenção para ele. O Bolsonaro não tinha uma boa verticalização de poder. Ou seja, ele não tinha diálogo com as bases. Mas esse diálogo com as bases não é uma coisa que se constrói rápido. E ele chegou no poder, ele foi alçado ao poder sem ter isso. Não sei se daria tempo de construir. Agora os Cs ficam complexos. Mas de fato, esse diálogo com as bases não existia. Os deputados estaduais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praticamente não tinham contato com o Bolsonaro. Praticamente não tinham essa articulação, não tinham poder, não tinham caneta com tinta. Tem um colega advogado que sempre fala isso. O PT vai chegar agora, ele vai dar um pouquinho de tinta da caneta para todo mundo, em todas as bases do Brasil. Para eles participarem da administração. Eles estarão... Ou pelo menos tem a sensação de que está participando. Exatamente, uma sensação de que está participando. Com o bolsonarismo isso não teve. Lógico, como eu estou dizendo de novo, isso não se constrói em dois, três anos. O PT tem já essas bases. Ele só vai achar as pessoas e vai dar... Vai reacender. Vai reacender, vai dar esses nacos de poder. Então isso ficou muito complicado para o Bolsonaro. Quando chegou agora, de novo, nas eleições, chegando agora em 2022, digamos assim, você não tinha articulação com advogados em todos os estados, você não tinha articulação partidária. Bom, ele estava no partido de aluguel, né? Então você veja como o campo político não existia. Ele ficou um fenômeno apenas popular, eleitoral. Continua sendo um fenômeno eleitoral. Você pega uma pessoa que foi contra praticamente todos os grandes conglomerados de mídia, que foi contra praticamente todos os grandes partidos, fora o PL que cresceu, e conseguiu fazer um número de votos bastante expressivos. A diferença ali foi pequena. Então ele continua sendo um fenômeno eleitoral, mas a gente não sabe nem se consegue deixar um legado político. A gente não tem nem como saber isso. Porque o próprio PL já racha, você já vira na votação agora, né? Nas votações que já começaram para o orçamento. Então a gente não sabe nem mesmo se deixa algum legado político. A não ser o eleitoral. Esse permanece, não sei por quanto tempo, mas permanece. Você acha que ele chega em 2026 com força? Com certeza. Com certeza. Mesmo que ele não tenha saúde, que ele vinha a falecer, que ele tenha problemas com a justiça, que ele não possa concorrer à pessoa dele. Mas o bolsonarismo é um fenômeno que é independente do Bolsonaro. Essa é uma questão muito interessante. Porque ele é uma junção de várias tribos que vinham crescendo desde 2013. Ou seja, se surgir uma outra figura que possa compilar todas essas... Exatamente. E que não seja contrária ao legado do Bolsonaro. Isso vai rachar. Mas uma pessoa que, de certa forma, seja favorável às pautas do Bolsonaro, que tenha a benção dele, substitui com maior facilidade. No pós... Assim que a gente teve o primeiro turno, né? Que teve a resultado do primeiro turno, que conduziu para o segundo turno, houve ali, acho que na primeira semana, uma nítida disparada do Bolsonaro, no desempenho das pesquisas. E eu acho que até visualmente dava para perceber que ele estava seguro. Ele estava confiante que poderia vencer a eleição. E foram acontecendo alguns fatos, inclusive aquele caso da Carla Zambelli, que acho que foi no sábado, na sexta. Sempre que ela trocou tiro com o pessoal. Eu não lembro se foi na sexta ou no sábado. Depois teve também o Roberto Jefferson, que recebeu, né? Deu um tiro, atirou contra a polícia e tudo mais. E a diferença de votos foi de, acho que, 2 milhões e 100, 2 milhões e alguma coisa. É, foi aproximadamente 2 milhões de votos. Você acha que isso foi definidor? Esses dois fatos foram... Enterraram o projeto? Ajudaram, pelo menos? Talvez sim, mas eu acho que pouco, Maga. Não acho que foram tão importantes, não, tá? Eu acho que... Será que a gente superdimensionou o estrago? O que eles provocaram? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que o Bolsonaro cresceu, cresceu, cresceu. Chegou praticamente onde podia chegar. Claro que a gente tem aquele dilema de votos problemáticos, que giram em torno de 4, 5 milhões de votos, que são votos que entraram... O que são os votos problemáticos? São votos que entraram fora de horário, que entraram em massa em alguns estados depois das 6 da tarde. Você encontra isso com facilidade. Tudo isso foi discutido em audiência pública dentro do Senado, tá? Acho que eu não vou ficar aqui trazendo para o teu podcast, para ser uma hora que fake news. Isso foi discutido na audiência do Senado, do Eduardo de Gão. É porque tem que proibir do fake news, tá, gente? É. Pode fake news. Tá certo, tem que proibir. Então, assim, ô Marga... Não estou dizendo que esses votos são fraudulentos, ilegais, mas houve, sim, alguns problemas que também... hoje não sabem se seriam suficientes para dar um rumo diferente na eleição, tá? E o time do Bolsonaro tinha uma certa confiança na vitória. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, pensa que assim, ah, não, eles estavam querendo chegar, vindo de trás. Não. Eles tinham certeza? Certeza. Quase. Quase. Não vou dizer certeza, mas eles tinham bastante confiança na vitória, que iam vencer com em torno de 800 mil a 1 milhão e meio de votos. Posso até dizer os números internos que tinham. Então, eles foram bastante... Você falou que viu o Bolsonaro muito confiantes. Agora, saber se esses votos mudaram com esses acontecimentos é possível, porque é uma diferença ínfima. 500 mil, 1 milhão de votos já faria diferença para mudar a eleição. Então, a gente não sabe se chegou a fazer a diferença. Mas é pouca coisa, tá? Você esteve em Brasília? Sim, recentemente. Encontrou com o presidente? Ultimamente, não. Outras vezes, sim. Agora, depois das eleições, não. Ninguém encontrou com o pessoal. Afora, eu acho que os deputados do PL, pessoas estranhas à família, o círculo mais próximo dele. Eu sei que ele teve reunião com a bancada do PL, para dar algumas instruções. Mas, ultimamente, a gente não encontrou mais com o presidente, não. Agora, nesses últimos dias, a gente teve a diplomação do Lula. Ontem, a gente teve uma movimentação no Palácio, sei lá, com caminhões de mudança e tudo mais, que indica que o Bolsonaro, de fato, vai sair daquele endereço e vai vir um novo inquilino, digamos assim. Será que, nesse momento, as pessoas que estão mobilizadas, os manifestantes, como é que recebem essa informação e como é que eles vão reagir a isso? Eu não tenho certeza, Marga, sobre essa notícia aí, tá? Depois teve alguns desmentidos que esses caminhões de mudança não eram de agora, eram de outra coisa. Então, eu não tenho certeza sobre o assunto. Só não quero... Mas, mesmo assim, essas notícias chegam... Foi de fake news, gente. É, não, é que eu não tenho certeza. Só para falar, porque depois eu vi, pode ser que... Não sei se o que eu recebi depois era fake news, mas teve coisa ali que eu vi que até as fotos eram as mesmas de matérias antigas. Então, ficou meio nebuloso. Mas, seguinte, quando chegam essas notícias, há dois tipos de reações ali dentro do bolsonarismo. Umas continuam bastante confiantes, que seja lá o que aconteça, que alguma coisa vai ter uma reviravolta. Que ainda há espaço, inclusive, para atitudes institucionais. Respostas legais por parte da presidência, por parte do STF, do STJ, tem alguns processos, algumas coisas que podem ser questionadas no TSE. Inclusive, são 15 dias depois da diplomação para tentar impugnar e não a eleição, mas sim a chapa que foi empoçada. Empoçada não, né? Diplomada. Empoçada vai ser em janeiro. Então, tem gente que acredita. E outros já começam a ficar revoltados. Começam a ficar revoltados. Pô, eu fiquei aqui por nada, esse tipo de coisa. Mas eu acho que as pessoas não estão ali por nada, tá? Quero deixar muito claro isso. Por isso que eu falei de início. Um aspecto é psicológico e emocional. O outro é real. Então, você falava ali antes, por que essas pessoas não protestaram antes? Elas foram deixando, foram deixando, e agora percebem, fomos passados para trás. O Lula foi solto, ele não podia ter sido solto. O Lula não podia ter sido candidato. Tudo isso aconteceu. É aquela sensação, a gente foi passada para trás. É mais ou menos como receber uma informação com delay. Exatamente. Demorou para se dar conta. A sensação é, nós fomos roubados. Tudo isso não podia ter acontecido. A gente comemorou a Lava Jato nas ruas. A mídia, mesmo que agora é contra o Bolsonaro, e meio que comemorou a posse do Lula, foi a favor dele ser preso lá atrás. Então, o que aconteceu aqui? E as pessoas estão ali indignadas. E eu acho que essa indignação tem que continuar, porque isso não está certo. Eu quero deixar isso muito claro. Isso tudo não está certo. Houve um movimento dentro do STF, dentro do TSE, que levou as coisas a chegar a essa situação agora. E eles já estavam preparados para prender gente que bloqueasse rua, para fazer tudo isso. Por quê? Porque eles já sabiam o que ia acontecer. É claro que os bolsonaristas, é claro que a direita, é claro que os apoiadores do Bolsonaro não iam aceitar isso assim contentes. E eles vieram trazendo a situação até aqui. Então, eu quero dizer, essa indignação que tem que continuar, eu não digo de revolta, de quebrar janela, de fazer nada, mas manter essa gente mobilizada, dizendo, olha, nós temos que ter uma opção para isso. Não pode ser normal, Maga, que o Lula seja o presidente do Brasil. Me desculpa. Eu sei que ele tem uma votação expressiva, eu sei que ele teve muitos votos, mas isso não pode ser normal. O dinheiro da Lava Jato foi devolvido. Os bilhões existem. O pessoal que devolveu os bilhões, deu depoimento. O Lula sabia. Bom, você viu os últimos, a ênfase que deu nisso, o candidato Ciro Gomes. Ele falou, pô, para de mentir, Lula. Você sabia de tudo. Eu não posso mais concordar com isso. No final, ele tomou a linha do partido, mas sumiu. Ele não ia contra o partido dele, mas sumiu. Mas, quando você vê esse tipo de pessoas, com toda essa certeza que o Lula sabia que bilhões, bilhões e bilhões, ou muitos bilhões, foram tirados dos brasileiros, ele não pode mais tratar essa situação com normalidade. Até pode falar, eu prefiro o Lula que o Bolsonaro. Tudo bem, cada um sabe de si. Cada eleitor sabe do seu destino. Mas, agora, a gente tratar essa situação com a ampla normalidade democrática que estão querendo, não tem isso. Eu quero dar muita ênfase nisso aqui na entrevista, porque muita gente vai pensar o seguinte, agora, os bolsonaristas vão desmobilizar e vamos ter aqui a normalidade com o Lula por quatro anos, isso é altamente democrático. Não, inclusive, o Lula está numa situação muito difícil, porque as pessoas que apoiaram a campanha dele, inclusive bancos e mídia, não gostam dele. Eles o apoiaram porque se convenceram que ele era melhor que o Bolsonaro. E o Lula não tem apoio popular. Dessa vez, ele não tem. Ele tem, sim, a mobilização do PT e tem uma enorme rejeição do Bolsonaro. Então, ele nem tem o público para fazer o tic-tac igual o Bolsonaro, ficar enchendo de gente na rua, e nem esse apoio dos bancos e dos conglomerados, dos grandes conglomerados, ele não tem apoio de ninguém. Ele tem apoio do PT. E isso torna ele, agora, cristaliza uma situação imprevisível. Qualquer pessoa que analisa vê que o Lula agora passa a ser um presidente altamente imprevisível. Eu vou voltar num ponto que é o seguinte, a gente está falando dos manifestantes e que eles entenderam a situação como um certo deleito e tudo mais. Muito bem. Mas e o Bolsonaro? Por que ele deixou as coisas irem para esse ponto? Porque eu tenho a nítida sensação de que ele queria esse confronto com o Lula. E eu, se fosse o Bolsonaro, ia querer também. Sim. Naturalmente. É o meu adversário, o maior adversário dele, eu acho que dos dois, o maior adversário do Lula é o Bolsonaro e do Bolsonaro é o Lula. Eu, no lugar de qualquer um dos dois, ia querer esse confronto também. O Bolsonaro me parece que quis esse confronto. Procurou. E aí não fica parecendo que ele levou as coisas para esse lado e agora meio que não está sabendo como conduzir. Porque eu tenho a sensação de que esse silêncio prolongadíssimo dele, acho que está demais já, falou tanto durante quatro anos e agora está em silêncio. E fica devendo isso para as pessoas que estão mobilizadas. Afinal de contas, as pessoas estão na rua, tem famílias inteiras nas ruas, né? Tem gente que não volta para casa há 40 dias, Maga. Pois é. E aí? O Bolsonaro não está errando nesse ponto? Está deixando essas pessoas ali? Saberemos disso dia 1º de janeiro. Se o Bolsonaro tiver qualquer cara que está na manga, não digo dar, dar um golpe, chamar um 4-2, mas se ele tiver alguma coisa para entregar e estragar a posse do Lula, se for que ele tenha algum segredo em alguma caixa, digamos assim. Se ele tiver isso e antes de sair, qualquer coisa, esse silêncio dele vai ter sido pertinente. Se dia 1º o Lula subir a rampa sem ter acontecido absolutamente nada, não houver nenhuma carta na manga, nada, esse silêncio vai ter sido ridículo. Então é assim que eu estou vendo as coisas, eu estou muito... Até a Maga me chamou aqui porque eu trabalho com militância e com bolsonaristas há 4 anos, inserido muito dentro do movimento, então eu estou em silêncio quanto a isso, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho informação privilegiada nenhuma. Então a questão agora é muito simples, se o Bolsonaro tiver alguma coisa, se a presidência ou o gabinete de segurança institucional, se eles tiverem algo a mostrar antes de sair, pode ser que esse silêncio tenha sido pertinente. Mas se não tiver nada, dia 1º o Lula subir a rampa sem acontecer nada, absolutamente nada, aí esse silêncio vai ficar inexplicável. E só voltando, você falou que ele procurou esse confronto. Eu acho que o Bolsonaro começa a tocar que esse confronto tinha tudo para dar problema naquele momento que ele faz aquela reunião com os embaixadores para falar das urnas. Essa era uma pergunta que estava aqui, em que momento que ele percebeu que... Ali foi o momento que começam as pesquisas também a sedimentar, digamos, as informações de várias pesquisas contratadas e ver que a diferença não era aquela que a mídia dizia. Essa história de que ele tirou toda essa diferença em cima da hora também é outro ponto. Isso não é verdade. As pesquisas internas davam quase empate, o Bolsonaro um pouco na frente e tal. Mais ou menos como acabou a eleição. E quando começa a ficar claro que o presidente não tinha só a rejeição de presidente porque o presidente enquanto ele não é candidato ele tem a rejeição de presidente. Quando ele se torna candidato essa rejeição tende a diminuir porque as pessoas olham para os outros candidatos. E conforme foi se aproximando do pleito que ele já era o candidato Bolsonaro essa rejeição não diminuía. E o Lula continuava na frente começa a ficar claro que esse confronto talvez não fosse uma boa ideia. Aí falavam não, olha e aí tinha sim a suspeita das urnas. Outra coisa que é uma narrativa muito falsa é que começaram a falar das urnas só quando perdeu porque quando ganhou não falou. É mentira. Assim que o Bolsonaro foi eleito ele começou a falar das urnas. Ele falou ele devia ter sido eleito no primeiro turno essas urnas tem problema. O Aécio falou em 2014 a chapa do Aécio falou em 2014 em 2018 agora a gente percebeu algumas coisas estranhas algumas perícias técnicas indicaram coisas estranhas essas urnas a gente tem que ver isso. Então ele já tinha essas informações mas teve quatro anos para trazer essa pauta com mais força não como agora. Mas perceba que ele teve uma condução extremamente equivocada da pauta do voto impresso que chamam de voto impresso mas é que o voto com backup na verdade o voto é totalmente digital e o negócio fica lá dentro da urna para ser conferido que é o sistema padrão de voto internacional hoje. Só que quando você vai articular uma coisa dessa que é polêmica e você tem rejeição isso qualquer presidente sabe qualquer governador sabe você pega alguém do centro você acha lá um boi de piranha dá um cargo para o louco e fala propõe tu. Eu só apoio. Exatamente porque se eu propor já entra morta a proposta. E o Bolsonaro foi para cima de caminhão do som e disse olha votem no voto impresso por mim. É claro que ia dar errado Maga. Parecia que ia dar errado tinha tudo para dar errado e deu errado. Aí eu lembro que a gente tem uma live a Mondaycast para quem quiser seguir no YouTube e na live eu lembro que naquele 7 de setembro eu falei olha gente não tem pauta o Bolsonaro dirigiu esse negócio a gente está falando do dia do ano passado né? 7 de setembro do ano passado em 2021 eles estavam para ver tudo isso eu falei e o pessoal vai lá com o cartaz do eu autorizo de novo vocês vão ser humilhados o congresso vai votar contra o voto impresso e vai acontecer sabe como aconteceu mas era óbvio o Bolsonaro tinha tudo para dar errado e deu errado então ali foi mal conduzido isso inclusive é interessante que o voto auditável ele passou no congresso em 2009 se eu não me engano derrubaram problemas lá passou em 2017 o TSE derrubou de novo esse é um dos pontos que eu digo que essa indignação na rua é pertinente foi julgado inconstitucional levaram para o congresso o TSE o STF que derrubou o voto impresso na questão jurisdicional dentro foi fazer política o que é totalmente vedado é totalmente inconstitucional é totalmente antiético o Barroso vai lá dentro do congresso de olha não votem o voto impresso ameaçando porque eles tem caneta para isso eles tem poder ameaçando os deputados para não votar o voto impresso aí você acha que essa gente falando agora não tem motivo nenhum para estar indignado quando eu falo que essas pessoas não são malucas eles não estão ali só simplesmente querendo golpe não é isso não não é de maneira nenhuma elas tem um motivo muito real para estar ali e depois que o Lula subir a rampa se assim for se ele até tiver saúde para isso e for presidente essas pessoas tem que continuar mobilizadas porque essas situações devem ser corrigidas pela democracia brasileira para mim eu vejo a coisa dessa maneira a gente passou durante eu lembro que desde o começo do governo Bolsonaro havia uma uma coisa uma névoa um negócio porque vai ter golpe porque não sei o que eu nunca achei que a gente fosse sofrer um golpe sinceramente nunca achei mas ao mesmo tempo eu achava que o Bolsonaro gostava de deixar essa pequena dúvida no ar que é uma certa maneira de dizer olha pode ser que tenha não tem mas pode ser que tenha e no 7 de setembro do ano passado eu acho que naquele momento ali me parece que foi um momento a partir dali o momento mais difícil para ele porque ele fez todo um tensionamento ele foi para a Avenida Paulista ele fez todo um movimento chamou o Alexandre Moraes de canalha exato e depois ele recua o Temer ajudou a fazer uma carta lá ele disse ah não sei o que me pareceu que a partir dali ele percebeu ele não era mais embrochável ele não era mais embrochável é o seguinte Magata ali foi o momento de maior tensionamento do governo Bolsonaro eu nunca achei que teria golpe ali ali tu não não é que eu achei agora dá uma informação quase exclusiva quase teve quase teve? quase teve Bolsonaro segura Bolsonaro segura uma boa ala rico do céu uma boa ala já tinham praticamente decidido que teria que ala? quem? não posso não tem como dizer mas uma ala porque dentro do governo ele tem alas assim sempre foi ele nunca foi um negócio monolítico mas ou seja tinha conversa a gente falava agora chegou no ponto porque os caras vão dar um golpe na gente então aquela bravata não era uma bravata não era necessariamente uma bravata mas eu acho que foi a bravata porque o Bolsonaro não é um cara golpista isso também é outra leitura extremamente equivocada da esquerda nunca quis só que a situação digamos de pressão do outro lado era tão forte que dentro do governo foi criando a tese ou a gente faz alguma coisa não digo dar um golpe militar mas seja uma intervenção que seja levar isso para um para um para um conselho extraordinário lembra que chegou até essa conversa que para o Bolsonaro fazer alguma coisa tinha que chamar o conselho e patati e quem que compõe esse conselho tem lei para isso que mais ou menos regimenta aquele artigo 142 que é bastante confuso ninguém sabe para que serve naquele momento inclusive minha informação não é tão tão exclusiva porque isso se falava eu me lembro que no G1 um dia estava falando se o Bolsonaro convocar esse conselho então eles também tinham essa informação eles também tinham essa informação só que ninguém queria dizer olha nós estamos em vias e tem uma ruptura aqui ninguém queria chegar a dizer isso e o que que segurou por que que segurou por que que o Bolsonaro segurou eu acho que ele achou que dali se tem uma coisa é ter o destino do peru não sei não tem essa informação mas eu vejo assim essa é a leitura só minha que viu olha se a gente fazer alguma coisa aqui a gente não vai ter apoio de ninguém nós vamos acabar tudo preso eu vejo assim que não teria apoio e aí você fala e tá aí hoje talvez a sua próxima pergunta e hoje teria esse apoio também acho que não também acho que não é muito difícil então o professor Olavo de Carvalho falava não tem possibilidade com a arquitetura política brasileira hoje e quando eu falo não só de política de eleitos mesmo de política econômica social como o Brasil está arquitetado hoje eu não vejo nenhuma possibilidade de um golpe militar como nós tivemos em 1964 então eu também não quero desanimar ninguém que está ali querendo alguma saída eu vejo que é possível uma saída institucional claro que é essa era a minha última pergunta como tu vê essa saída o que tu imagina que seria possível a impugnação da chapa do Lula baseado em eu acho que há vários indícios tá na na chapa do Lula por exemplo não só aquele uso do jato dele mas de conluio entre poderes isso é uma coisa que eu vejo que a chapa do Lula ela transitou com uma facilidade muito grande entre os órgãos do judiciário e esse que é o problema porque você vai bater lá mas não estou dizendo que é fácil mas o Lula teve mais de 40 pleitos concedidos pelo TSE você tinha toda uma rede de trabalho e de manifestações de ministros sempre favoráveis ao presidente Lula você tinha jornalistas com informações privilegiadas em relação ao que estava acontecendo no TSE e sempre parece que tinha uma notícia na frente eu vejo que há sim um abuso de poder econômico digamos assim a movimentação da chapa do Lula não é de uma chapa normal como qualquer outra não é como você vê aqui a chapa do Amin do Jorginho Melo do Tarcísio lá de São Paulo não era uma chapa que ela tinha todo o apoio de todos os órgãos para vencer se o PL se o Bolsonaro se a Procuradoria Geral tiverem indícios disso eles vão colocar o TSE numa situação muito desconfortável uma situação muito desconfortável de ter que diplomar eles com essa sombra de que havia sim um combinado para eleger essa chapa há essa saída institucional 142 também é institucional é só que ninguém sabe como ele funciona eu brinco 142 é caverna do dragão todo mundo quer entrar mas ninguém sabe como sair dali depois então o Bolsonaro vai chamar 142 tá e aí quem que vai governar esse país vai ser ele porque depois chega 1º de janeiro em princípio ele não está eleito nem diplomado aí suspende a diplomação do Lula ele não imposta quem que assume novas eleições então eu falei assim chamou 142 e que algum general alguém ali tome alguma medida eu falei caverna do dragão entrou e sai como da última vez levou 21 anos para sair então eu digo que eu não tenho resposta para isso o que você imagina para 2023 tanto para o bolsonarismo quanto para o lulismo para o Brasil eu acho que o Brasil chega num ponto de fadiga muito grande político e que talvez a gente tenha aí em torno de mais 5, 10 anos com essa ordem constitucional eu não vejo o Brasil daqui 15, 20 anos com essa mesma construção com essa mesma ordem política funcionando como está eu acho que agora é muita fadiga institucional mesmo todo mundo está cansado ninguém mais acredita que pode fazer a diferença porque o STF ele avocou todos os poderes da república ele avocou todos os poderes da república todas as camadas de proteção que um cidadão teria aqui em Santa Catarina por exemplo de recorrer para o seu juiz depois para o seu tribunal depois para o STJ ele não tem mais nenhuma porque o STF vem direto e prende ele aqui em Santa Catarina por um ato que ele cometeu numa SC porque o crime foi contra a eleição sei lá como que é o crime contra a eleição não é eleição já foi ele não tirou nenhum voto da urna ele não mexeu em nada na eleição ele trancou uma desgraça de uma SC é crime é mas é um crime que está previsto em lei ele tem que ser julgado pelo juiz dele depois então essas são camadas de proteção de uma república essas são coisas republicanas não tem mais o Alexandre de Moraes decide lá em Brasília que vai prender o cara e pronto não tem como isso dar certo tem pessoas já de centro próprio Lira internamente já articula para ver o que vai ser feito em relação a isso não sei se a gente vai largar esse poder tão fácil e o Lula vai avançar sim o PT é um partido de esquerda hegemônico ele não vai se contentar em ser coadjuvante do TSE e do STF o momento da esquerda latino-americana não é mais de 2004 2005 quem votou imaginando isso está completamente equivocado naquele momento você tinha até a Venezuela melhorando o índice econômico apesar do Chávez já dar pinta que é seu ditador tinha sim melhoras de índice econômico o Brasil teve melhoras os próprios Kirchner não fizeram um governo péssimo de pegada o Nestor essa era a pegada daquele momento do Fórum de São Paulo que organiza os partidos e ele tem uma pauta aquele momento não existe mais outro que eu esqueci de citar foi a Bachelet no Chile fez um baita governo de esquerda aquele momento não existe mais todos os governos de esquerda da América Latina são radicalizados não existe nenhum indício que o PT que é o líder dessa organização que organiza a esquerda latino-americana vá fazer diferente dos outros nenhum indício então essa fadiga institucional tende a ser agravada e os próximos anos Magno e Pernardo eu acho que serão muito ruins muito bem para fechar agora para fechar mesmo a gente está a uma semana do Natal você acha que as mobilizações que acontecem hoje vão passar o Natal na rua ainda? vão vão comemorar o Natal e vai ser uma coisa assim meio que romântica sabe? talvez inocente mas meio romântica eles vão fazer ceia lá no quartel general em Brasília eu tive lá a instalação que eles têm impressionante eles vão fazer ceia eles vão orar vai ter tudo isso sabe? as famílias estão lá mas são gente de bem você foi no acampamento lá em Brasília aqui você foi? também duas vezes aqui eu fui pouco porque de Orleans é meio longe para ficar indo e voltando mas de Brasília a maioria do pessoal lá é gente de bem tanto que você não escuta falar de uma agressão uma violência nada pode ter um incidente que alguém vai provocar ali mas são todas pessoas boas ali e eles levam comida cozinham tem criança tem mulheres tem idosos então eu tenho quase certeza que a maioria do pessoal vai ficar mobilizado inclusive já devem estar preparando as ceias em Natal nos quartéis mais organizados do que a gente porque eu não estou preparando nada ainda tipo isso Henrico fechou encerramos o nosso tempo já? infelizmente porque a gente poderia ficar aqui mais umas duas horas mais ou menos imagina já deu de enganar as pessoas não mas aqui esse programa é a prova de fake news gente aqui não tem fake news mas Magro agradeço muito a oportunidade inclusive de elucidar algumas coisas que eu sei que as pessoas falam muito idealizam muito algumas situações e condenam muito as situações como se fosse sei lá um bando de malucos no quartel todo mundo querendo golpe lógico tem de tudo outros também romantizam demais também querem um golpe mas não vai ter um golpe é tipo isso outros romantizam demais então é legal ter a oportunidade de falar com as pessoas sobre isso então tá obrigada viu eu que agradeço até uma próxima oportunidade esse é o Ninguém Morre de Tédio podcast da Maga uma produção digital sua maior comunicação e a gente tá de volta na semana que vem olha que vem e aí e aí Obrigado.